Bom, na aula passada, nós vimos a classificação dos arquivos segundo os estágios de evolução. Nós vimos que ele pode ser classificado em arquivo corrente, intermediário e permanente. Mas aí você vai me perguntar, o que é que vai diferenciar isso? Nós vimos que vai depender do valor primário e secundário e o uso em si. O arquivo intermediário foi criado nada mais para tentar reduzir alguns custos com o armazenamento dos arquivos que já não são tão utilizados, mas ainda tem valor primário. Porque tanto na fase corrente como na fase intermediária, os documentos têm valor primário. Já que a parte administrativa, valor fiscal, legal. Na fase permanente, é que ele vai ter valor secundário. Então, vamos lá. O valor primário, ele vai estar presente na fase corrente e na intermediária. Já aconteceu casos de questões, principalmente do CESP, de afirmarem que o valor intermediário diminui. Algumas questões, não. E o valor secundário vai acontecer na fase permanente. No final da aula passada, eu disse que não se pode eliminar nenhum documento na fase permanente. Aí você vai dizer, mas por quê? Eu te pergunto, um documento prescreve o valor histórico, probatório, cultural? Será que um documento de 1600, ele já não tem valor histórico? Tem. Então, por isso que ele nunca pode ser eliminado, porque nenhum documento perde o valor secundário. Ele pode perder valor primário. Se perde valor primário e adquire valor secundário, ele é recolhido para a fase permanente. Se ele perde valor primário, ou na fase corrente ou intermediária, mas não adquire valor secundário, aí ele vai ser eliminado. Tá certo? Muito, muito bem. Continuando. Mas, onde é que eu vou saber quanto tempo o documento fica em cada fase? Em um instrumento chamado de tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é um documento feito pela Comissão de Avaliação de Documentos. Esse documento, essa tabela de temporalidade, ele é resultado da avaliação de documentos. Lá vão ser estabelecidos os prazos de guarda e a destinação final. O prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente, mais o tempo que o documento fica na fase intermediária. Então, por exemplo, digamos que o documento fica 5 anos na fase corrente e 10 anos na fase intermediária. Então, podemos dizer que o prazo de guarda é de 15 anos. Aí, ele fica 1 ano na fase corrente e 1 ano na fase intermediária. Prazo de guarda, 2 anos. Aí, ele fica 10 anos na fase corrente e nenhum ano na fase intermediária. Então, o prazo de guarda, 10 anos. Tá certo? Então, vai ser o tempo que o documento fica na fase corrente e na fase intermediária. E esse tempo vai depender da frequência de uso. Você sabe que um documento, quando ele é muito utilizado, ele fica na fase corrente. Vai depender da existência de leis e decretos em relação a prazos prescricionais. De quanto tempo é que um documento prescreve. Quanto tempo que uma empresa tem que guardar. Você imagina documentos previdenciários dos funcionários. Eles têm que ser guardados por muito tempo. Então, tem que analisar a existência de leis e decretos. A existência de qualquer outra fonte em relação à parte administrativa, fiscal e legal. E a necessidade de guarda. Uma necessidade que permita que a empresa se resguarde contra qualquer tipo de processo ou alguma função administrativa que aquele documento tem que exercer. Tá certo? Muito bem. Agora, e a destinação final? Ah, a destinação final, o documento é eliminado ou ele é recolhido. Então, bora aqui, olha só. Vou fazer só um esquemazinho aqui. Na etapa da avaliação de documentos, na etapa da avaliação de documentos, a comissão de avaliação de documentos vai elaborar o que a gente chama de tabela de temporalidade. Tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade vai estabelecer prazo de guarda e destinação final. Prazo de guarda e destinação final. O prazo de guarda é o tempo que o documento fica na fase corrente mais o tempo que o documento fica na fase intermediária. E a destinação final vai ser quando o documento vai ser eliminado. Vamos ter a eliminação ou recolhimento. Tá certo? Pois muito bem. É isso que faz a tabela de temporalidade. Olha um exemplo aqui. Aqui ele estabeleceu aqui um código. O código, a codificação, facilita a identificação do documento. Por exemplo, eu sei aqui que o código 031.1 tem a ver com requisição de material. O código 023.2, termo de posse, e assim vai. Então eu coloco aqui o código, o assunto do documento, quanto tempo que o documento fica na fase corrente, quanto tempo fica na fase intermediária e a sua destinação final. Então, por exemplo, não tem que decorar, pelo amor de Deus. A tabela de temporalidade do denóxido tem 280 e tantas páginas. Então, pelo amor de Deus, não vai decorar nada não. Aqui é só para exemplificar. Então, por exemplo, o documento de requisição de material, ele fica dois anos na fase corrente e depois ele vai ser eliminado. Ele não vai passar para a fase intermediária. O termo de posse vai ficar cinco anos na fase corrente, aí vai ser transferido para a fase intermediária, que vai ficar 95 anos e depois ele é eliminado. Normas e regulamentos, ele vai ficar cinco anos na fase corrente, ele vai ser transferido para a fase intermediária e depois ele vai ser recolhido para a fase permanente. O regimento interno vai ficar na fase corrente enquanto vigorar. Quando ele já prescreve, então ele vai ser recolhido para a fase permanente. Está certo? Muito bem. Agora, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, eu posso, no concurso de 2009, que teve do MTS, se não me equivoco, CESP colocou algo parecido e colocou um espaço aqui onde dizia observações. E aí ele perguntou se era uma tabela de temporalidade. Alguns alunos disseram, não, porque tem campo de observação. Vamos pensar aqui comigo. Hoje as televisões, elas podem ter acesso à internet, você pode colocar cabo USB, colocar um bocado de coisa. Ela deixou de ser televisão por causa disso? Não. Porra, do mesmo jeito. A tabela de temporalidade, ela tem que demonstrar o prazo de guarda, que é o tempo que o documento fica na fase corrente, mas na fase permanente, e a sua destinação final. Não importa se eu tenho mais coisas, eu não posso até menos, mas mais coisas eu posso, um campo de observações. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, quem é que elaborou o documento, a assinatura, quem é que vai recolher, como um guia de recolhimento. Está certo? Então, não deixa de ser uma tabela de temporalidade pelo fato de ter mais coisas. Mostrou, prazo de guarda e destinação final, já é uma tabela de temporalidade. Está certo, povo? Muito bem. Agora, a gestão de documentos ou a administração de documentos, ela acontece basicamente na fase corrente. Você vai dizer, mas por que na fase corrente? Na fase intermediária, desculpa, na fase permanente, algum documento é criado? Não. Algum documento é eliminado? Não. Algum documento vai passar de um lugar para outro? Não. Então, a gestão em si, ela acontece basicamente na fase corrente e na fase intermediária. Se você falar na fase corrente, está valendo. Então, olha só aqui. A primeira atividade que a gente vai ter aqui vai ter o protocolo. Com o tempo, no curso, a gente vai aprofundando. É porque esse módulo aqui é um SOS edital. Você lembra disso? Muito bem. Então, na etapa do protocolo, eu vou fazer o recebimento do documento. Eu vou carimbar como recebido, vou datar, vou contar a quantidade de páginas, vou dar o seu código. Esse vai ser a etapa do protocolo. Depois do protocolo, vai para a parte da expedição. A expedição vai encaminhar o original para o destinatário e a cópia para o arquivo. Lá no arquivo, ele vai ser arquivado de acordo com o método de arquivamento adequado. e logo, ele vai ser emprestado e consultado quando solicitado pelas pessoas interessadas. E depois que ele cumpre o seu prazo na fase corrente, aí vai ver se ele vai ser recolhido, vai ser eliminado, vai ser transferido para a fase intermediária. Recolhido é para a fase permanente. Está certo? Então, vamos ter aí a sua destinação. Está claro? Esse é a administração de arquivos correntes. Um documento, se for sigiloso, ele não é aberto pelo protocolo. Se o documento ele é sigiloso, já é caminhado logo para o destinatário. Só ele vai poder abrir. O protocolo não tem essa autonomia, tá? E na hora de organizar os documentos? Bom, inicialmente, a gente tem que fazer um levantamento de dados. A gente tem que ver quais são os principais documentos, tipologias. A gente tem que ver, por exemplo, é a frequência de uso, quantos documentos existem, quantos equipamentos, estantes, móveis, a gente tem para guardar esses documentos. Se as condições físicas estão adequadas, a gente vai levantar esses dados. Depois de fazer o levantamento desses dados, a gente vai também analisá-los e de acordo com a legislação pertinente. O que a legislação fala sobre isso? Depois disso, a gente vai organizar, a gente vai distribuir entre os móveis adequados e organizar essa documentação. Isso aqui está junto, tá? E aí a gente vai também analisar todos os processos da empresa, tipo, quais são as atividades que a empresa exerce, quais são as funções, porque dependendo das atividades e das funções, alguns documentos devem ser guardados mais, outros menos. E quais são os recursos que a empresa tem à sua disposição. Então, no levantamento de dados, eu vou obter informações da legislação pertinente, da empresa em si, dos recursos, dos documentos e dos processos, quais são as atividades que a empresa exerce. Depois disso, eu vou analisar esses dados coletados. Se você analisar bem, isso aqui nada mais é, para quem já assistiu a aula de administração geral, a parte do diagnóstico, do planejamento. No diagnóstico, é que eu vou obter os dados e analisá-los, pois é justamente isso. Essa primeira etapa, levantamento de dados e análise dos dados coletados, isso aqui nada mais é do que um diagnóstico. Depois eu estabeleço um plano, um plano de ação de como é que eu vou organizar meus documentos e implementar, ou seja, colocar em prática e fazer um acompanhamento. Esse acompanhamento é porque não tem lógica. Imagina você, eu organizei meus arquivos, meus documentos, certo? E aí, cada vez que alguém vem solicitar um documento, eu faço assim, ah, é isso aqui, bota aqui. Aí eu vou botando em qualquer lugar. Aí daqui a três, quatro meses, está tudo bagunçado novamente. Aí eu vou ter que fazer tudo? Não, não é assim. Uma vez que os documentos sejam organizados, eles vão ter, vai ter todo um acompanhamento para garantir que esses documentos fiquem de uma maneira correta, para facilitar a consulta, o empréstimo, a localização, a guarda, a preservação e conservação do documento. Porque às vezes acontece, tem uma aluna que diz assim, ah, Giovana, eu trabalho em um lugar que eles chamam de arquivo morto, mas lá além de papel tem peças de reposição, tem cadeiras. Então não é um arquivo, ali é uma sala de bagunça, é um quartinho, como a gente diz em casa, né? É um quartinho. Não, um arquivo, ele tem que garantir a finalidade dele, que vai ser a guarda, a preservação e conservação e o empréstimo, a consulta daquele documento. Para isso, precisa utilizar bons métodos de arquivamento, tá? Alguns livros, eles dizem que preservação e conservação são sinônimos, alguns outros não. A gente vai ter também que a preservação está associada com a integridade dos materiais, a integridade física. Por exemplo, esse documento aqui, que é de algum professor que fez algumas anotações, da Germana, ela fez algumas anotações aqui. Eu não posso ficar guardando, eu não posso ficar dobrando, quer dizer, porque isso não vai garantir a sua integridade física. Depois de muitas vezes ficar dobrando, com o tempo o documento vai se rachando por aqui. Então, isso não é adequado. Na hora de guardar os documentos, eu tenho que guardar em espaços corretos. Quantas vezes tem tanto documento na gaveta que você vai puxando, puxando, puxando e sai rasgando tudo quanto é documento? Pois é justamente isso. A gente não pode guardar os documentos dessa maneira. Tem que guardar um local adequado em caixas de tamanho adequado para garantir a integridade física. Pense na preservação da floresta amazônica. A gente não disse conservação da floresta, a gente disse preservação da floresta. E na preservação da floresta, a gente vai procurar adotar medidas para evitar que a floresta seja cortada, arrancada, queimada. Pois é do mesmo jeito. A preservação dos documentos tem a ver com a integridade física, que os documentos fiquem de uma maneira completa. aqui foi rasgado no meio. Então aqui não teve preservação do documento, digamos assim. A conservação, pense na conservação dos alimentos. Você não coloca a carne no congelador para evitar que ele estrague? Pois é justamente isso. Conservação dos documentos, eu tenho que ter uma climatização propícia para evitar que aquele documento ele estrague. A conservação está associada com a desaceleração do processo do processo de deterioração, do processo de degradação. Evitar que o documento estrague. Então a gente vai ter, por exemplo, temperatura ideal. Vai ser mais ou menos de 18 a 22, 19 a 22. Só que como existe uma variedade muito grande dos livros, então o que vier entre 15 e 25 graus Celsius está valendo. Não se preocupe se falar 14, se falar 26. As organizadoras elas não ficam brigando por um grau, não. Não pode dizer o seguinte, que a temperatura não pode ser inferior a 50 graus. Não pode dizer que a temperatura tem que ser superior a 70 graus. Você vai torrar o papel. Está certo? Então o documento não pode estar exposto a temperaturas muito elevadas. Principalmente porque na sua composição o documento ele tem água, já que é feito de árvore, de celulose. Então com a lavação das temperaturas isso vai fazer com que o documento perca água. Ele vai se tornar quebradiço. Então não pode estar exposto a alta temperatura. Nem a alta luminosidade, nem natural, nem artificial. Porque termina desbotando e manchando o papel. E também o ambiente não pode ter acidez. Então isso é para evitar que o documento estrague. Evitar a sua degradação. E quem vai fazer isso é um processo, é um plano de conservação. Está certo? Já a restauração não é para prevenção. restauração já é para corrigir um dano, é para reverter um dano que tem acontecido. Está certo? A conservação é para evitar que o dano aconteça. A restauração já é para recuperar. O dano já aconteceu e eu vou procurar recuperar. Está certo? Muito bem. Vamos ver alguns princípios arquivísticos. A mãe de todos os princípios vai ser o princípio da proveniência. O princípio do respeito aos... Olha isso aqui. Digamos que eu tenho aqui o arquivo da Secretaria de Educação. Certo? E ele vai recolher alguns documentos de algumas instituições de escolas que fecharam. Então digamos aqui. Eu vou ter aqui o documento da escola X, documento da escola Y e documento da escola Z. Esse conjunto de documentos provenientes de uma mesma pessoa física ou jurídica a gente vai chamar de fundo. Um fundo é um conjunto de documentos de qualquer natureza. Proveniente de uma mesma pessoa física ou de uma mesma pessoa jurídica. Isso aqui é um fundo, isso aqui é outro fundo e aqui é outro fundo. O princípio da proveniência afirma que se deve ter respeito aos fundos. Eu não posso misturar os documentos de um fundo com os documentos de outro fundo porque eu devo respeitar a sua origem. Esse é o princípio da proveniência. O princípio da organicidade afirma que os documentos que existem em um fundo eles estão relacionados com a empresa que eles estão inseridos. Aqui não vou passar. Não tem lógica que eu tenho um documento da FIFA. Não tem lógica. Esse documento não faz parte do arquivo que eu vou passar pois não tem nada a ver com as atividades que a empresa exerce. Então o princípio da organicidade fala que os documentos eles vão sendo acumulados em decorrência das atividades que a empresa vai exercendo. e esses documentos estão relacionados com a organização com a empresa. O princípio da ordem original digamos que os documentos da escola X foram organizados por ano ano de 81, 82, 83, 84 e assim vai. Já tem uma organização prévia pois o princípio da ordem original ele especifica que essa ordem essa maneira como os documentos foram arrumados que se chama também de arranjo arranjo a maneira como os documentos foram organizados ela deve ser respeitada não tem porque eu agora eles foram organizados por ano agora eu vou desfazer tudo e agora eu vou organizar por tipologia não eu devo respeitar a ordem original tá certo? O princípio da unicidade o princípio da unicidade ele especifica que cada documento tem um caráter único no momento da sua criação esse documento aqui ele é original ele foi feito pela professora Germana eu não posso se eu pegar outro papel e copiar o dela vai ser o original a minha vai ser a cópia tá certo? Se você perde a tua carteira de identidade e você tirou uma segunda via a segunda via o nome já está dizendo não é a original tem a mesma validade legal tem o mesmo valor legal mas o original você perdeu a outra que você tirou ela é segunda via tá certo? cada documento tem um valor único no momento da sua criação esse é o princípio da unicidade não confunda da indivisibilidade o da indivisibilidade ele fala que eu não posso separar um fundo eu não posso por exemplo pegar aqui e pegar esses documentos do arquivo da instituição X guardar um lugar esses documentos guardar em outra instituição e esses guardar em outro tipo assim esse aqui eu vou guardar na secretária de educação esse aqui eu vou guardar na prefeitura esse aqui eu vou guardar no ministério não, não posso os documentos eles devem respeitar o princípio da indivisibilidade ou integridade eu não posso dividir um fundo cuidado para não confundir com unicidade unicidade cada documento do teu caráter é único no momento da sua criação o outro que é feito ele é cópia tá certo ele é ele é ele é ele é falsificação se ele quer se passar por original ele é falsificado mas ele é cópia segunda via já o integridade eu não posso dividir um fundo tá cumulatividade o documento ele vai se acumulando de uma maneira natural de uma maneira orgânica tá quando você vai por exemplo quando você nasce você é novinho você só tem sua carteira sua certidão de nascimento aí você vai faz 6, 7 anos aí você já recebe ali tua carteira de estudante aí depois história escolar depois a faculdade então esses documentos eles vão sendo acumulados de uma maneira natural não intencional isso é o que caracteriza os documentos de arquivo territorialidade que fala que o documento ele pertence àquele lugar onde ele efetua o seu efeito onde ele faz o seu efeito por exemplo digamos que eu tenha aqui um documento do planejamento do plano diretor de Fortaleza esse plano diretor de Fortaleza não tem porque estar lá em Brasília não tem porque estar lá em Recife ele não faz ele não tem o seu efeito aqui em Fortaleza então ele pertence aqui à Fortaleza esse é o princípio da territorialidade o princípio da reversibilidade ele afirma que um documento depois de recolhido depois de transferido depois de classificado codificado se foi feita alguma coisa errada ou se teve alguma modificação na lei esse processo pode ser revertido olha só nós vimos que quando o documento passa da fase corrente para a intermediária transferência e da transferência e da intermediária para a permanente recolhimento não é assim? regra geral o que vai não volta mas digamos que depois de assistir essa aula você diga assim Giovana eu deixei o meu certificado escolar na fase permanente e aí eu digo está errado porque o teu histórico escolar não perdeu o valor legal ainda tem o valor legal então esse documento não era para estar na fase permanente mas Giovana eu não uso muito então não é para estar na fase corrente se ele não perdeu o valor legal e não é muito utilizado ele deve ficar na fase intermediária concorda? mas digamos que você fez esse recolhimento errado então vem aí o princípio da reversibilidade você pode reverter esse processo mas é porque alguma coisa foi feita de uma maneira errada você recolheu o documento sem ter recolhido tá? regra geral que vai e não volta então o princípio da reversibilidade ele é aplicado quando foi feita uma transferência errada um recolhimento uma classificação errada uma codificação ou quando teve alguma alteração na legislação pertinente que teve que fazer uma alteração nos documentos aí vem o princípio da reversibilidade tá certo? agora uma questãozinha de prova é... o princípio da reversibilidade não pode ser aplicado na eliminação de documentos é verdade uma vez que o documento foi eliminado como é que eu vou reverter a eliminação? não tem como concorda? então ó a reversibilidade não pode ser aplicada na eliminação de documentos tá certo? bom só falta um assunto pra gente terminar o nosso módulo de SOS arquivologia SOS edital que é ver os métodos de arquivamento basicamente a gente vai ter quatro grandes classes dos métodos de arquivamento a gente vai ter o método alfabético o método numérico o método ideográfico e o método geográfico o método alfabético ele vai arquivar de acordo com o nome e aqui pode ser o nome da pessoa porque as vezes cai em prova assim o método alfabético toma consideração só o nome da pessoa não pode ser o nome da pessoa nome da empresa nome do evento tipo assim segundo seminário de arquivologia então quando eu utilizo o nome eu uso o método alfabético a gente vai ver aqui que existem treze regras de alfabetação o método numérico é quando eu tomo em consideração o número o nome já está dizendo e ele pode ser dividido em três grandes subclasses o método numérico simples o cronológico e o digito terminal pessoal tem mais só que assim como eu falei para você esse módulo aqui é de SOS edital tá certo? então é um módulo assim fazer uma prova para tentar resolver a partir do próximo módulo aí a gente vai mais devagarzinho mais aprofundado então o método numérico aqui a gente vai dividir em simples que é uma lógica de terminal o método ideográfico ele vai arquivar de acordo com o assunto o assunto do documento e aí pode ser método alfabético e esse alfabético vai se dividir em dicionário e enciclopédico mas pode ser também ideográfico numérico decimal e duplex tá certo? o módulo geográfico ele pode utilizar três critérios primeiro também considera o nome da cidade do estado e correspondente ou também considera do estado cidade e correspondente ou país cidade correspondente tá certo? então a gente vai dividir aqui em quatro grandes classes tá bom? vamos começar pelo método alfabético só que eu só vou começar na próxima aula porque são 13 regras então pra gente partir aqui já tá no finalzinho tá certo povo? então até a próxima aula onde a gente vai ver o método alfabético um abraço a todos a gente vai ver